Metais? Cordas? Percussão? Vozes? Muitas vozes! Veja como uma escola de música consegue conduzir da primeira nota a um grande concerto, mais de 400 crianças e adolescentes de Campinas. Obrigada por prestigiar mais uma vez o Extensão 48. Em busca da primeira nota musical, mais de 400 crianças e adolescentes de escolas públicas de Campinas realizam o sonho de aprender a tocar e cantar. O trajeto depois da escola leva ao projeto Primeira Nota, realizado pelo Instituto de Artes da Unicamp e pela Prefeitura de Campinas. A escola oferece musicalização, aulas de prática instrumental e canto coral a estudantes de 6 a 14 anos. É um projeto que foi montado por atendimento dos alunos da escola pública municipal no contraturno. Então a importância é essa, nós estarmos atendendo esses alunos no ensino regular e também dando uma oportunidade de aprendizado de música no contraturno. Tirando essas crianças da ociosidade, da rua, só da frente do computador muitas vezes. Então eu acho que esse é um grande ganho, a formação mesmo integral do ser humano, a educação e o aprendizado da música. As aulas são ministradas por alunos e profissionais de música formados pela Unicamp. Esse projeto começou de uma necessidade de se voltar para a comunidade de Campinas, um projeto de música que já existia aqui, que era administrado por uma ONG e a nova gestão resolveu convidar a Unicamp para gerenciar esse projeto aqui. Então nós fomos chamados para desenvolver esse projeto e a partir disso foi feito um convênio com a Secretaria de Educação e aqui estamos indo para o quinto ano de projeto. Então a gente ficou muito feliz com, primeiro com a realização, com a escolha da Unicamp para encabeçar o projeto e com os resultados que esse projeto tem alcançado ao longo desses cinco anos. Nesse sentido de ter a formação da Unicamp, eu acho que é uma complementação importantíssima, né? Porque o projeto foi escrito pelos coordenadores e os coordenadores foram meus professores, né? Nesse caso a base já estava, eu acho, bem sedimentada e eu acho que isso ajudou a gente a descobrir uma cara do trabalho com mais velocidade. O papel, ele é complementar, né? Tanto dos alunos que recebe para os alunos que oferecem esse saber. Eu acho que é um ganho para toda a comunidade, tanto para a Unicamp, porque ela, de certa forma, democratiza, abre espaço, abre portas para que mais pessoas possam circular lá. E para a comunidade, ela tem acesso ao ensino mesmo da música especificamente. Mesmo que nas escolas eles tenham as aulas de arte, aqui elas têm a possibilidade de ter contato com um ensino mais direcionado e mais formal. E por ser gratuito, por ser para todos, não faz nenhum tipo de distinção, né? Qualquer pessoa que tiver interesse e tiver disponibilidade pode vir na nossa escola que vai ser atendido e vai ter as aulas. A presença nas aulas é viabilizada não somente com a oferta de todo o material e empréstimo dos instrumentos, mas também com a garantia de transporte e alimentação. Nós oferecemos, né, logo que... Primeiro o transporte na rede pública municipal. Os alunos são transportados da porta da escola, de onde eles estudam, eles vêm para cá, no ônibus. Chegando aqui, eles recebem um lanche, né, eles recebem todo o material que é necessário, eles usam os instrumentos da escola, não precisa ter instrumento. E na volta eles pegam o transporte e voltam para as escolas de onde eles saíram. Então, assim, basicamente o que eles precisam ter é vontade de aprender música. E a música, ela é muito importante para mim, por causa que eu não fico lá fora de casa, sem fazer nada, parado, eu posso aqui vir, cantar, tocar e experimentar novas coisas. Descobri que eu gosto de música, bastante de música, até eu começar a tocar. A organização dos conteúdos perpassa por três grandes áreas. Uma que são as questões conceituais, que tem a ver com história da música, leitura musical, tudo que tem a ver com as questões teóricas dos assuntos musicais, dos temas musicais. Que aí entram os compositores, esse tipo de coisa. Eles têm também as questões procedimentais, que são as práticas. A maioria das nossas questões musicais são aprendidas pela corporalidade, são aprendidas na prática. Então, elas cantam, dançam, tocam. E na musicalização ainda, elas perpassam por diversos instrumentos e também diversas linguagens artísticas. Elas tanto aprendem música, como elas também têm contato com artes cênicas, dança e também produção de material plástico. A música em si, como campo de conhecimento, já é um enriquecimento maravilhoso, assim, para as crianças. Eles estão evoluindo de diversas maneiras, ao mesmo tempo, e não só musicalmente, nem só auxiliando as outras disciplinas escolares. Eu acho que é uma coisa mais completa e universal nesse sentido. A gente separou os alunos entre musicalização e o curso de instrumentos. A gente prioriza bastante música brasileira, mas aí a gente entra também sempre em contato com os alunos. A gente quer saber o que os alunos querem cantar, o que os alunos querem tocar, mas aí também pesa muito a experiência dos professores, né? Então, os professores sabem didaticamente quais são as melhores peças para ser trabalhadas. Então, a gente entra num acordo, né? Logo, a primeira nota é sucedida por outras várias notas, por movimentos de dança, atuação cênica, terminando num grande concerto semestral, no qual o resultado é compartilhado com a sociedade. Foi muito bom para as crianças, né? Para o desenvolvimento intelectual. Muito importante uma universidade tão importante na nossa cidade, se preocupar com esse projeto, com as crianças da rede municipal. Eu achei muito legal. Tem sido muito importante o projeto Primeira Nota na vida dos meus filhos, pelo fato de, na família, nós já temos contato com música. Porém, o fato deles estarem fazendo parte cada vez mais desse projeto, permitiu que eles pudessem ter uma percepção musical. Com essa possibilidade de estar fazendo parte do Primeira Nota, ela teve a experiência, ano passado, de estar fazendo parte do coral na apresentação no Teatro Castro Mendes. É interessante ter o concerto, uma, porque a gente também ensaia para apresentar, a gente aprende para apresentar, a música faz parte disso, né? Você pode dar música em casa para você, só que normalmente você quer fazer isso com outras pessoas. E é uma oportunidade que eles têm de poder apresentar isso, além de estar tocando com os colegas, de apresentar isso. E é bom também que cria metas, objetivos, né? Se a gente tem um grande concerto, vai ser um dia em que a gente vai se preparar para isso, tem todo um ritual do concerto, a gente se arruma, a gente se apresenta e depois comemora. Vale a pena vê-la lá, tocando trombone, que ela nunca imaginou tocar. E orgulhosa, né? Porque é muito lindo, lindo. A gente não imaginava que poderia, ela poderia estar lá tocando trombone. Uma preparação para uma coisa que a gente estudou muito, que a gente conseguiu evoluir, assim, uma evolução. O fato deles terem essa vontade que vem de dentro, já é um primeiro passo, porque não diz somente a música, mas a música você tem que gostar. Não basta você somente ter um dom, mas a partir do momento que você gosta, você vai se aprimorando cada dia mais e mais. Dorival, vai não, vai não, vai não, vai cheio do barão do mar, vai não, arranja um emprego no chão. Isso me destrói, você vai, meu coração dói, você verá que irei voltar, Você é a razão do meu mar, paixão do meu aconchego, Cê chega de chama de negra, eu só te peço, meu nego. Qual vai não? Tá cheio de chubarão no mar, qual vai não? Arranjo e pego no chão.